Há algumas semanas eu fiz um vídeo falando sobre a enterrada do Zion Williamson que causou um certo desconforto nos jogadores do Phoenix Suns. E o motivo desse desconforto é que existe um código de conduta entre os jogadores da NBA que, segundo eles, naquele jogo foi quebrado por Zion Williamson. Que, no caso, é quando o jogador não pode fazer a cesta nos segundos finais quando o jogo já tá praticamente ganho. E nesse vídeo eu caracterizei isso aí como uma das regras não escritas da NBA. Que são regras que podem ou não ser respeitadas, mas dependendo de algumas aí é melhor ser respeitável. Eu sou o DPC e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui algumas das regras não escritas da NBA. Então já faz o seguinte, mano, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa aí nos comentários qual que é a sua opinião sobre as regras não escritas da NBA principalmente essa primeira que eu citei aí que no último vídeo deu bastante polêmica. A primeira regra que eu vou mostrar aqui pra vocês é basicamente essa aí, né, que aconteceu do Zion Williamson, que aconteceu toda essa confusão aí que gerou um furdunce até nos comentários. E que teve muita gente, inclusive, falando que ah, não, porque não sei o que, o jogo tem que ser jogado até o final se eu quiser atacar, eu ataco, não sei o que, não sei o que lá. Mas é assim, rapaziada, se o seu time tá ganhando lá de 20 pontos de diferença tá faltando ali os segundos que daria uma posse de bola, né, vamos por 24 segundos você tá ganhando de 20, não tem o porquê você fazer outra sexta, o jogo já tá ganho, cara. Não tem como os caras virarem. Mas se você, que tá com a bola e tá ganhando, se você atacar, não tem problema nenhum, mano. Tá tendo um jogo, o cara vai tá te marcando, você atacou ali e já era. Porque como eu falei no vídeo, quem dita aí o ritmo de jogo, né, pra parar o jogo ali ou continuar é o ataque. E aí, geralmente, nesses minutos a galera tira a intensidade do ataque, aí a defesa também, né, para de marcar, né, tira a intensidade da defesa, a galera começa a se cumprimentar, é uma coisa que sempre acontece. E isso aí acontece até que o relógio zere e tá tudo certo. A galera tava se fazendo de desentendido nos comentários, não entendi. Só que aí, rapaziada, o que que acontece? Por muitas vezes, o cara que tá com a bola ali, né, tá ganhando o jogo, ele vai lá, diminui a intensidade dele, vai cumprimentar o cara da defesa, o cara da defesa dá aquele miguezinho, ah, não sei o que e tal, vai lá e rouba a bola e faz uma sexta, tá ligado? Ele faz a sexta pra quê? Pra diminuir a vantagem, né, ou pra ele fazer uns pontinhos, aumentar os pontos dele lá. Isso aí, aí não dá, aí é crocodilagem, né, irmão? E isso aí sempre dá confusão. Agora a gente vai pra mais uma regra não escrita da NBA, e essa regra tem a ver com calçados. E não, rapaziada, ela não faz parte daquele dress code, né, o código de conduta e vestimenta dos jogadores, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui também, vai tá aqui nos cards. Muitos jogadores da NBA têm sua própria linha de tênis, né, como por exemplo, LeBron James, James Harden, Zion Williamson, Paul George e vários outros. E esses tênis aí são tão bons que outros jogadores da NBA utilizam esses signatory shoes. Porém, rapaziada, existe uma regra não escrita da NBA, que quando você for jogar contra um jogador que tem sua própria linha de tênis, você não pode usar o tênis dele. Por exemplo, você é um role player, você não tem sua própria linha de tênis, né, então você usa ali, sei lá, o tênis do LeBron James. Todo jogo que você tá lá usando o tênis do LeBron James, feliz da vida e tal. Só que, no dia que você for jogar contra o Los Angeles Lakers, contra o LeBron James, você não vai usar esse tênis. E os jogadores da NBA levam isso muito a sério, rapaziada. O caso mais recente disso aí foi quando o Draymond Green fez o Kevin Looney trocar de tênis em um jogo contra o Houston Rockets na temporada de 2017 e 2018. O Kevin Looney tinha um contrato com a Adidas e ele costumava usar os tênis do James Harden, só que aí naquela partida, o Draymond Green chegou no roupeiro do Warriors e falou, ó, troca o tênis desse malandro aí. E aí o Kevin Looney, pô, cadê meu tênis e tal, não entendeu nada. E aí o Draymond Green explicou, falou, não, a gente vai jogar contra o James Harden, você vai usar o tênis do James Harden? Não, não tem essa aí não, cara. E a partir daquele dia, o Kevin Looney começou a usar os tênis do James Harden e também do Damian Lillard, né, porque não tem como jogar contra os dois ao mesmo tempo. Pra vocês terem uma noção, o próprio Draymond Green parou de usar os tênis do LeBron James que ele usava na temporada de 2015, durante as finais, né, que ele enfrentou aí o Cleveland Cavaliers. E depois disso, ele virou aí o fiscal de tênis oficial do time. O Chris Paul também fez o pivô Ryan Hollins trocar de tênis na temporada de 2013 em um jogo contra o Lakers. O Ryan Hollins costumava usar os tênis do Kobe Bryant, né, porém naquela partida o Chris Paul falou, não, não, a gente vai jogar contra o cara, você não vai usar os tênis do cara. Ó, eu tenho os tênis aqui da minha própria linha de assinatura, colhe o que você quiser que você vai usar. O bom disso é que os caras não deixam você usar aquele tênis, beleza, só que eles te dão outro tênis pra você usar, né, pelo menos você tá ganhando um tênis, então tá tranquilo. Mais uma regra não escrita da NBA pra vocês aí, e essa aqui na moral, rapaziada, essa aqui é universal, mano. Tomar banho. Sim, rapaziada, existem relatos de vários jogadores da NBA que simplesmente não tomam banho depois do jogo e até mesmo depois do treino. E pra piorar mais ainda a situação, rapaziada, Markith Morris, em sua época de Phoenix Suns, disse que uma vez tava trocando ideia com um novato e o cara simplesmente disse que não usava desodorante. E aí o cara ficou pistola, velho. Peraí, 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 que diabo você quer dizer com não usar desodorante? Você tem que respeitar os outros jogadores, a higiene é uma das coisas mais importantes em nossa profissão, é desconfortável marcar alguém que fede. E por isso que eu tive que explicar a ele, tipo, mano, você cheira tão mal que a gente não quer ficar perto de você, velho. Eu uso um desodorante aí, pelo amor de Deus. Imagina só, rapaziada, a carga de treino e de jogo da NBA é um bagulho surreal, mano, e a galera ainda não gosta de tomar banho, não gosta de passar desodorante, ô, peraí lá, pô. E por falar em novatos, rapaziada, muitas regras não escritas da NBA são voltadas pra eles. A essa classe que sofre muito na mão dos veteranos, inclusive isso aí é uma regra também, viu? É duro, mas fazer o quê? E já que a gente tá falando de banho, vamos começar por isso. Uma das regras é que os novatos são os últimos a tomar banho. Então eles têm que esperar todos os veteranos tomar banho pra assim eles poderem entrar no chuveiro. Por isso que muitas vezes depois do jogo os novatos ficam lá arremessando e tal, dando aquela enrolada lá fora da quadra, né? Só que assim, muitos veteranos também gostam de arremessar depois do jogo, né? E aí fica como? Aí o novato tem que ficar lá esperando a boa vontade do cidadão terminar e ir lá tomar banho pra depois ele poder tomar banho. Se no chuveiro os novatos são os últimos a entrar na academia, eles também são os últimos, só que a sair. Porque se um novato sai antes que os veteranos da academia, a galera vai olhar pra ele e vai falar assim, e olha lá, olha o frango de academia lá, geração tiktoker. Coitados, cara, né, velho? Tem que treinar duas vezes mais por causa de uma regra não escrita. Mas é isso, né, se você não quer ser visto como preguiçoso, sai de lá depois que todo mundo treinar. E ainda tem aquelas paradas de você ter que ceder o banco pros jogadores veteranos, se não tiver lugar pra você, você vai sentar no chão. Você tem que buscar comida pros veteranos, você vai cair em pegadinha, inclusive tem várias pegadinhas aí com os novatos, vai tá aqui nos cards aqui esse vídeo também, muito bom, assiste lá. Mais uma regra não escrita da NBA pra vocês, só que essa aqui eu não sei se os caras respeitam muito não, viu? Os jogadores geralmente evitam fazer aquela famosa cama de gato, essa é a regra. Que é quando um jogador tromba no outro e um dos jogadores tá no ar e aí ele passa assim, aí o jogador vira com as pernas pro alto assim, é desesperador isso aí, velho. Claro, né, isso aí tá na regra normal, dependendo de como você fizer, vai ser falta. Porém, rapaziada, a maioria dos jogadores fazem de tudo pra evitar esses momentos aí de cama de gato, porque a queda é braba e o risco de se lesionar é gigantesco. Jogadores como Steve Adams, por exemplo, por diversas vezes percebeu ali que ia dar uma cama de gato no cara e pegou e segurou o cara, tá ligado? Pra ele não cair, pra ele possivelmente não se lesionar, né? Porém, tem um Joselito que simplesmente faz isso de propósito, né? E aí não tem o que fazer. Então se você não quiser arrumar uma briga, né, na NBA, não faça isso. Mais uma regra não escrita da NBA, só que essa aqui tem a ver com camaradagem. Sempre cumprimente o cara depois da cobrança do lance livre, né? Seja você os caras que estão no rebote, o cara que tá próximo, o cara acertando ou não, vai lá, cumprimento o cara. Isso aí é uma demonstração de apoio ao seu companheiro de equipe, né? Ainda mais se ele errar o lance livre, né? Então você vai lá e, tipo, apoia o cara. Não apoia ele a errar de novo, né? Mas atentar mais uma vez. Outra coisa que acontece também, que é bem parecida, é quando o jogador cai no chão. Sempre quando o jogador cai no chão, né, recebe a falta, ou alguma coisa que faz ele cair no chão, né? Os jogadores vão lá e levantam o cara, né? Os jogadores que estão mais próximos. Também pelo mesmo motivo que eu citei aí pra vocês. Isso aí demonstra camaradagem, demonstra espírito esportivo, aquela parada de, pô, se você cair, a gente vai tá lá pra te levantar. Se você tiver no mau dia, a gente vai tá lá pra te apoiar. Essas coisas. E aí, conhece mais alguma regra não escrita da NBA? Faz o seguinte, deixa aí nos comentários. Também deixa o seu like e se inscreve no canal. E até sexta. Tamo junto. Tchau.